Pronto, então tá todo mundo aqui, nós temos aqui, nós temos publicados aqui, produzidos aqui, nós tivemos 5 jogos, tá certo? Com o Renato Araújo aí com o Halo, Ruston com o Recycle Invader, Pedro Saraiva e sua equipe aí com o Limp Plante, cara, não sei o nome, vou chamar de Junior, aí publicou o Mega Lobots e Rodrigo Ferreira aí pelo pessoal do NAVE, o Sub Battle, Sub Beetle. Bom, o encerramento de uma Game Jam não tem muito o que se falar da minha parte, tá certo? Eu acho que o mais interessante aqui é cada um dos participantes aqui vir mostrar um pouquinho, falar um pouco do jogo, como foi o desenvolvimento e compartilhar com a galera, tá? Os links já estão aí no Twitter, como vocês estão vendo aí com a hashtag, deixa eu mostrar aqui, a hashtag Campus Game Jam, pra quem quiser conhecer e baixar, e eu vou chamar aqui pela ordem que foi publicado, Renato, chega aí pra falar? O Halo tá aqui, cadê? Isso. Bom, a gente tá até uma hora, então uns 5 minutinhos aí, fica à vontade. Beleza. Boa galera, boa tarde. Vou apresentar pra vocês aqui o Halo. Tá, beleza. Vou apresentar pra vocês o Halo. É um casual game, que eu fiz rapidinho, como o Game Jam tem que ser rápido, fiz o casual game básico, que é o seguinte, como tem melhor sustentabilidade e tal, eu fiz um jogo que você tem que comer o lixo que vai cair no ralo antes que ele entupa, se entupir, você perde. Basicamente isso, você vai ganhando pontos por comer o lixo, e se cair um lixo desse, por exemplo, o tempo, essa barrinha que tá descendo aí, é o tempo que a água escorre do jogo, da fase. E quando cai um lixo desse, a água desce mais devagar. Isso é pra dar a ideia de que, se você entupir o ralo, você perde. E pra incentivar a experiência do jogador, de não jogar lixo na rua, e etc. Seguindo o tema da sustentabilidade e tal. O processo, eu fiz o conceito, rapidinho, eu vi que a jogabilidade era fácil, de fazer, de implementar, eu fiz no Game Salad, porque eu não sou programador, eu só sou designer grafo. E é o que deu pra fazer. Eu fiz uma tela de game over, uma tela de score, eu ainda fiz um scorezinho de quantos porcento da água eu posso fazer, quantos porcento da água eu consegui fazer, e quanto lixo foi comido pelo monstrinho lá. Aí eu faço o total. Posteriormente, poderia ser feito um ranking online e tal. E é isso aí. Palmas aí pro Renato, com o seu ralo. Vamos ver aqui o próximo aqui na lista. Houston, só vem aí, cara. Os outros jogos são executáveis, tá? Então, não, peraí. O Houston é o que sai com a inveja. Bom, aproveita e apresenta aí a galera que participou da sua equipe, mostra um pouquinho do jogo e fala do desenvolvimento, mas... Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui por estarem prestigiando a gente. Estarem prestigiando a gente. Meu nome é Houston, eu trabalho como game designer na Manifesto Games. Sou Bruno Tabosa, faço ciência da computação na Rural. Antônio Neto, estudante de computação. Meu nome é Ricardo, eu trabalho como desenvolvimento da Secretaria da Fazenda. A ideia do nosso jogo foi inspirada em Space Invaders. Só que, no nosso caso, nós estamos aqui também abordando um dos aspectos relativos à questão da sustentabilidade, que é a questão da reciclagem. É a questão da reciclagem. Eu vou mostrar o jogo aqui para vocês. Pronto, pessoal. A ideia aqui é o seguinte. Nós temos os lixos, então temos as esteiras aqui, representando a coleta seletiva de lixo, como ocorre aqui no mundo real. Cada tipo de lixo é representado por uma cor diferente. Essa é uma representação que nós procuramos representar de maneira fiel dentro do nosso jogo. Nesse caso, a latinha verde representaria vidro, representa vidro, a latinha azul é papel, a latinha amarela é plástico e a latinha vermelha é metal. A ideia do jogo aqui é a nave, ela atira um tipo de lixo para cada uma dessas latinhas. Para cada uma dessas latinhas. E você tem que atirar o lixo certo na latinha certa. Aqui, atirar o vidro. Porque se você errar o lixo, você errar o tiro aqui no nosso caso, é game over, o jogo sai, porque com a gente é Nintendo Hard mesmo. E esse foi o nosso projeto. O desenvolvimento, o jogo aqui foi feito usando o ActionScript 3 e usando um framework chamado Flixel. Na questão do desenvolvimento, foi o Houston que programou o jogo em Flixel, basicamente na mão, muita pressa, tipo, garantiram muito mesmo, e passaram o viramento fazendo do zero. Foi o que levou mais tempo no jogo, foi isso. Estou de parabéns os dois, velho. Foi muito legal trabalhar com vocês. Vocês fizeram na raça, velho. Ricardo nunca tinha trabalhado com programação orientada ao objeto, nem ActionScript, conseguiu aprender e fazer para esse jogo. Fiquei feliz de trabalhar com vocês dois, velho. E vocês já se conheciam antes daqui ou não? Conheci, os quatro. Quer dizer, eu conheci eles dois. O Bruno eu conheci aqui, na Campus Party. Parabéns para a galera aí. Isso também é legal também. O pessoal aqui, nem todo mundo se conhecia na hora que acabou se conhecendo para poder fazer o jogo. Só agradecimento aqui, nosso. Está conectado na internet, professor? Olha aí. A gente agradece a todos vocês por prestigiarem a gente aqui. Beleza, palma para a galera. Próximos aqui na lista, Limpe e Plante. Bom, com a vontade aí. Apresentem-se aí para o pessoal e demonstrem o jogo. Olá, pessoal. Meu nome é Nicolas Alexander e esse daqui é Pedro Saraiva e a gente basicamente vai apresentar o jogo que a gente fez aqui que era pensando em utilizar aqueles temas de sustentabilidade e educação. E a gente pensou no jogo que é basicamente para você ter um terreno, você tem que limpar o lixo que é jogado nele, plantar árvores e não deixar elas morrerem para você ganhar pontos. Aí Pedro vai explicar um pouco o processo, como foi, enquanto eu vou demonstrando. Alô? Bem, para começar, a gente pensou a ideia do jogo, como é que seria. Aí a gente lembrou de coisas do Facebook, esses jogos rápidos, de pontuar e tentar ser mais rápido e postar, só que seria altamente trabalhoso para fazer em 48 horas. então a gente decidiu usar o Game Maker, que é uma ferramenta extremamente simples para fazer jogos desse porte, jogos curtos e em um espaço e tempo curto também. Enfim, aí aqui a gente tem um menu principal onde a gente passa, tem as instruções o que é que o jogador deve fazer. Para começar, ele tem, a ideia do jogo é que ele tem que plantar árvores e tirar o lixo para que assim ele ganhe pontos. Usando ferramentas como a pá, a semente para plantar e o regador para manter a planta viva. bem, aí você tem dois minutos para conseguir a maior pontuação possível. Cada terreno livre dá um ponto, cada árvore plantada dá oito pontos, dez, não lembro, e cada, e você tem que manter essa árvore viva. Por isso você tem que ficar regando, porque se ela morrer, ela deixa dar pontos e mantém o terreno ocupado. E, sim, quando você quando cai em lixo em algum território, você vai perdendo pontos com ele. Então é isso, você tem dois minutos para conseguir a maior pontuação e no final tem um tem um ranking, que aí você mantém sua pontuação. Não, a gente começou junto na universidade, na UFCG, lá de Campina Grande, e a gente veio junto e a gente teve problema exatamente com o design do jogo, sabe? A gente não encontrou um design, procurou até um pouco, mas por isso a gente ficou isso aí, foi o que deu para fazer por enquanto. o importante é fazer o jogo e resolver o problema, olha aí, tem gráfico e está funcionando, entendeu? O negócio é esse. Como o Renato mesmo ali, que não sabe programar, que usou o Game Sala também, a Vibe S, é desenrolar. Mas para ver para vocês, a pausa aí, galera. Mega Lobots, que é o Junior, pronto, chega lá, antes de tudo, o teu nome, que ali no Twitter está meio estranho. Ah, Francisco, massa. Bom, fica à vontade aí, Francisco. Não, aí você, quando você achar melhor, você executa aí para rodar. Olá, pessoal. Meu nome é Francisco Marto, bom, eu sou analista de sistemas e eu vim aqui para esse evento justamente para participar do Game Jam. Só que, o que aconteceu? No primeiro dia do desenvolvimento, eu encontrei uma equipe para poder desenvolver o jogo. Eu consegui fazer o design do jogo muito cedo. Só que, eu tive uma má notícia que a equipe inteira não pôde me ajudar a fazer o jogo. E ontem teve um evento aqui do League of Legends e eu acabei participando e perdi muito tempo com isso. E eu fiquei com muito pouco tempo para desenvolver. Aí, hoje, em três horas aproximadamente, eu consegui fazer o design e a produção inteira do jogo. Então, assim, como eu não sou um designer gráfico, o jogo ficou muito a desejar nos gráficos. E, esse jogo, ele, Megalovotes, Megalovotes, ele foi pensado inicialmente como um jogo de tabuleiro, que você pegaria os seus recursos energéticos, gerava mais usinas e iria jogar contra outro player para ver quem conseguia fazer mais energias e fazer com que o outro player perdesse a partida. Só que não foi possível. Aí, o que é que eu planejei? Eu planejei um joguinho em que você tem que clicar em alguns dos nove quadradinhos que tem na apresentação do jogo que ele pisca aleatoriamente. Aí, você tem que acompanhar com o mouse e clicar. Por trás, eu queria ter passado uma mensagem sobre reciclagem, mas, como eu estava trabalhando no outro, eu tive que usar os recursos que eu já tinha empregado. então, ficou apenas uma paisagem de gramado. Está certo? E, vamos lá. Para utilizar, o recurso que eu utilizei para programar esse jogo foi uma engine, a Unity 3D, que já foi falada aqui anteriormente, e essa é a tela principal. Então, como eu falei, não vejam a parte gráfica, vejam a tentativa de em menos de 3 horas conseguir realizar esse jogo para apresentar aqui para vocês. Eu criei uma tela de créditos simples e uma tela de jogo aqui para vocês. Nesse jogo, como eu falei, vai ter esses quadrados que vão ficar piscando e você vai ter que ficar clicando e dê um bug aqui. Perdoem pelo bobo que não tive tempo de debugar. Aí, ele vai ficar piscando, só Deus sabe onde é que ele vai e a imagem por trás vai aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui... Só esperar... Bom, para atenuar, eu vou abrir aqui de novo só para mostrar que o resultado final, quando você consegue completar toda a imagem, ele só vai levar você até a tela de créditos, que vai ser isso aqui. Eu coloquei créditos, o meu nome, fiz tudo sem ninguém e obrigado por ter jogado como vocês já jogaram e creio que talvez vocês, por curiosidade, possam ver, mas está aí o que eu consegui fazer para mostrar para vocês e obrigado pela oportunidade. Parabéns, parabéns pela execução. Valeu, cara, parabéns mesmo. Vamos ver agora, acho que é o último já. isso, SubBeatle. Deixa eu executar de novo porque ele deu uma exceção aqui. Pronto, fica à vontade aí, apresenta e se fala do jogo aí, fala do processo de movimento. Massa. Boa tarde, galera. Meu nome é Felipe, eu estou representando toda essa galera aqui, um par de pessoal sentado. Nós somos do projeto NAVE, que rola tanto aqui em Recife como lá no Rio de Janeiro. O projeto NAVE é um projeto educacional do Instituto Oito Futuro em parceria com os governos do Estado, tanto aqui de Pernambuco como lá do Rio e também em parceria com o César. Então, são todos alunos do ensino médio, todos eles estudam programação e artes para jogos nesses dois colégios. A galera do Rio, temos dois alunos do Rio de Janeiro, que é Arthur e Rodrigo, que estão sentados ali também, vieram para cá exclusivamente para participar do Campus Party e do Game Jam. Então, a gente está aqui conhecendo o evento e fazendo a parte do evento. Nós temos um grupo de alguns artistas, os designers nossos e alguns programadores também. A gente pegou a ideia do jogo, tentou focar na sustentabilidade, bolamos um game design rapidamente, separando as tarefas com o pessoal e a gente se baseou no gameplay, mais ou menos, para quem conhece, do primeiro nível do jogo Sport. Certo? Então, a ideia, basicamente, é um... Pode rodar aí. É um submarinozinho que tem que limpar o lixo no oceano. Está aí. Então, o submarinozinho tem que coletar quatro tipos diferentes de lixo que está rolando por lá. Tem o lixo orgânico, tem o lixo de vidro, tem o lixo plástico e tem o lixo metálico. Cada um deles tem um efeito diferente sobre o submarino. O submarino, ele tem uma barrinha ali que seria o metal dele, que é como se fosse a vida dele, que vai decaindo, ele precisa pegar mais metal para conseguir se manter vivo. O lixo orgânico, ele usa como combustível na propulsão. O vidro é simplesmente para a pontuação extra dele. E você tem o plástico que serve como se fosse uma proteção para ele, para que ele não enferruje embaixo da água. Sai comendo. Sai comendo tudo aí para fazer ele passar de nível. Pega mais metal. Pronto. Chegou no nível dois, bichinho. Perdeu metal. Tem que crescer de novo. Bom, é isso aí. Mostra os créditos aí. Fala da equipe. Se quiser apresentar o pessoal todo aí. Oi? Se quiser apresentar o pessoal, fala da equipe aí um pouquinho. Bom, galera, pessoal do Nave, levanta aí rapidinho. Rodrigo, só para vocês verem, pessoal. Vem para cá para todo mundo conhecer vocês. Esses são os nossos alunos lá do colégio. Eu sou professor. Luiz é o coordenador do curso de artes aqui de Pernambuco. Eu também sou aqui de Pernambuco. E essa é a galera que a gente juntou para fazer esse jogo. muito obrigado. Então, valeu, pessoal. Massa aí o Sub Beetle. Bom, todas as equipes aí de parabéns. Vocês podem ver aqui que a gente... O massa do Game Jam é justamente isso. É participar. A gente tem lá o Francisco que desenrolou em três horas. Renato que desenvolveu sozinho, sendo só... Todo mundo comemorando o gol do Brasil. Pronto. Então, competir com o jogo do Brasil é complicado, né? Bom, então aí, eu acho que é massa todo mundo aqui percebeu esse clima de cooperação, de um trabalhando com o outro, de procurar gente, não achar, perder gente, ter que desenrolar sozinho e se virar... Aquela famosa se vira nos 30, aqui nos 48 horas. Mas eu acho que, assim, todo mundo, deu para perceber que todo mundo aproveitou bem essa oportunidade. E uma coisa muito importante na Game Jam é o seguinte. Não fique só na Game Jam, tá certo? Eu acho que a mensagem mais legal da Game Jam é você ver que consegue fazer em pouco tempo, consegue lhe motivar para até você, depois da Game Jam, cada equipe aí, eu sugiro, continue trabalhando, evolui o jogo, pense outro jogo, assim, continue se movimentando. Porque é só assim que a gente, mais para frente, vai conseguir. As pessoas conseguem, de fato, entrar na indústria, seja lá de qual forma for, e continuar trabalhando, criando jogos. Que, no final das contas, eu imagino que é o que muita gente aqui deseja fazer, profissionalmente. Aqui em Recife, a gente tem um bom polo, tem boas oportunidades, mas no Brasil, como um todo, hoje em dia, a indústria de jogos está se desenvolvendo. Tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá no Sul e tal. Então, assim, a gente tem oportunidade por aí, corrom atrás. Bom, e obrigado por terem vindo aqui para este evento, obrigado por terem participado da Game Jam, e desejo vocês uma boa sorte aí, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Aplausos. Obrigado.